O Complexo Esportivo Bernardo Werner, o SESI, em Blumenau, Santa Catarina, onde daqui? Começa a rolar a emoção na quadra da LNF, partiu, é vigésima rodada, é Blumenau e Joaçaba pra você, direto do Complexo Esportivo. Bola ser rolada pra ele, não, sai da área, vem a pancada de fora, vamos ver, exatamente a pancada de fora, e essa bola acabou saindo, o chute do Joaçaba. Levando para o Bruno, Bruno Tomazelli, goleiro de 22 anos, foi formado na base do Jaraguá, precisa de uma reunião, né, da parte técnica da LNF, é uma liga, né, porque tem muitos times querendo entrar. E já vai subindo, certo, vamos pra cobrança de falta, daqui a pouquinho eu passo pra você, vem a pancada de fora pra boa defesa do goleiro Bruno, de novo o Bruno. 95, o time do Blumenau, Gamarra, acabou perdendo essa bola, é bom ataque, hein, é bom ataque do Joaçaba, na cara do gol, lindo gol, Evandro! Gol, gol, é do Joaçaba! Evandro com muita categoria, cresceu pra cima dele o goleiro Miguel, ele tirou com muito efeito, com muita consciência, Evandro fazendo o gol do Joaçaba, abrindo o placar. Tem o Ligados na LNF, o programa apresentado pelo Mauro e o Galera, olha a pancada de fora, sobrou essa bola, duas vezes o goleiro Miguel! A primeira deu um tapinha, aposta de bola, a equipe do Joaçaba, que vai vencendo 1x0, vai tocando essa bola do meio, batida, que pancada! Muito obrigado pela sua participação, dê o seu like, faça a sua inscrição no canal da LNF, fique à vontade, olha, sobra! No dia 20 tem um jogo contra Tailândia, é isso na fase de grupos, vai chegando o time do Joaçaba, a bola bateu no peito do goleiro Miguel! O Léo Parisotto já ganhou essa bola, se mandou o Joaçaba, é bom momento do Joaçaba, pode sair mais um, toque do outro lado, o peito, mais o Miguel! Monstro Miguel pra buscar essa bola! Ali você vê o Miguel, ó, já aparecendo no meio, o Miguel já vai voltando! Agora o Sheldon, outra vez o Miguel, domina o Miguel, faz o toque, uma boa bola pro Sheldon, encarou, bateu! Vai entrar no último minuto, vai bater Miguel? Não, preferiu abrir com o Sheldon, dominou o Sheldon, limpou bem o Sheldon, bateu com a esquerda! A defesa do Bruninho, volta a bola pra ele! Mas a equipe, né, por os momentos aí, o Blumenau conseguiu chegar com um certo perigo no gol, né, tem uma finalização, já entendeu aí os conceitos de defesa da equipe de Joaçaba, vamos ver o segundo tempo! Final do Werner, o Sese em Blumenau, zero para o Blumenau, um para a equipe do Joaçaba, fala comigo Daniel! Mas ou não, na equipe do Joaçaba, volta a rolar a emoção na quadra da LNF! É segundo tempo, é Blumenau e Joaçaba pra você, a vigésima rodada! Lista segunda etapa, coloca na frente, pede a falta, segue o fluxo, diz a arbitragem, vai se mandando agora o Rafão, vai embora o Rafão, faz o toque à frente, o gol! Eita! Gol! É do Joaçaba! Eita! Na luta do Rafão, Rafão ficou lutando pela bola, ela sobrou na frente do Eita, o chute não foi tão forte assim, mas não conseguiu fazer a defesa o Miguel! Agora! Jogando todo de branco, vai subindo mais uma vez o Blumenau, a tentativa ali falta, a falta do Rafão, a falta no próximo ano com 20 equipes, já chega de novo o Blumenau, vem a batida, a bola passa à direita do goleiro! E comete umas faltas desnecessárias, né? Precisa ter equilíbrio emocional e ficar com bola, é isso aí, consegue chutar, olha aí, demais! E mais uma vez, mais uma vez o Sheldon pra defesa do... Fazendo um bom jogo no segundo tempo! Miguel, faz o passe o goleiro Miguel, se perder aí é perigo, não conseguiu, não perdeu, blinda a defesa! A chapinha sai pra receber, pra bater, Heitor dominou, dois em cima dele, fica difícil, sai o time do Blumenau, boa jogada, batida pro gol! Gol pra defesa do Bruninho! Faz o toque mais à frente, a tentativa com o Gamarra, sem falta, não tem goleiro, não tem goleiro, não tem goleiro! A bola vai pra fora! A tentativa no meio, Bruninho, já virou o Bruninho, já virou o Bruninho, a bola vai pra fora, diga lá! Jogadores, três jogadores, Gamarra, vai bater, bateu em cima do goleiro! O Raul, Gamarra, outra vez o Gamarra, pertinho dele o Raul, Raul, abre o jogo aqui do outro lado e o gol! Felipe! Gol! É do Blumenau! Felipe! Um foguetasso no ângulo! Diminui para o Blumenau, dá esperanças para o Blumenau! Agora o Joaçaba tem dois, o Blumenau tem para o Gamarra, tenta girar o Gamarra, vai passando o tempo, vamos para os últimos 15 segundos! A batida de fora, a defesa do Bruninho, pode ficar 4 segundos com essa bola, acabou! Termina o jogo! Joaçaba vence, o Blumenau fora de casa! O Blumenau só pode chegar a 39 pontos, não conseguiria passar o São Lourenço e nem o Esporte Futuro, então está na liga! Tchau!